E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa. Por quê, moleque doido? Gente, tamo aqui, mano, em Presidente Epitaço e eu tô, mano, à beira aqui, ó, do rio Paraná. Moleque, olha o tamanho desse rio, véi. Tipo assim, parece um mar, mano. E eu vim aqui, mano, porque eu tenho uma meta, tá ligado? Que é escolher um jet ski pra mim comprar. Mano, tem três jet ski aqui, véi. Esse que o Eduardo tá saindo aqui agora pra dar um rolê, que é o Spark, mano. Esse é um jet ski de manobra. Eduardo, vai fazer igual você faz com as suas motos aí, ó, que você vai cair, mano. Sério? É, você não para em pé, mano, de moto, véi. Cai toda hora, véi. Dou uma volta aí, mano, pro Eduardo cair, hein, véi. Quanto tempo cê acha que o Eduardo leva pra levar um tombinho aí? Olha, é de um a dois minutos, né? A habilidade suprema dele de pilotagem. Só o arranque dele eu já fico com medo. Ai, meu Deus. Olha lá, véi. Já arrancou aqui assim, né? Já arrancou aqui. Já arrancou aqui, né? Hã? Bracinho? Hã? Bracinho curto. Quanto tempo cê acha que o Eduardo leva ali pra tombar? Ah, cinco minutos, no máximo. Mano, tem aquele jet ski que o Eduardo tá andando ali. Eu andei com ele aqui já. E, mano, deu ruim, véi. Eu tô zoando o Eduardo aqui. Mas eu levei um tombo feio na água. E agora, mano, eu vou testar dois jet skis aqui, mais aqui. Ô, Maurício, esse jet ski aqui é forte? Esse é um RXP, né? Ou 300 HP. Hoje, considerado um dos mais fortes do mundo. Mais fortes do mundo? É. E eu vou andar nesse trem aí, meu amor? Faz. Será que você vai dar conta? Mano. Eu não vou dar a chave pra você, não. Hã? Mano, o homem ali, ó. Um oferecimento, banca do Ney, mano. Banca do Ney. Falou que pode ser, não é? Você acha que é uma boa indicação pra mim isso aí? Eu acho que eu tô com medo. Aham? Eu tô com medo de liberar isso aí pra você, mano. Quantos quilômetros por hora isso aí pega, mais ou menos? Não, mas ele vai dar uns 120, 115 na água. E os jet ski normal, tipo o Spark, ele pega o quê? 65. O quê? 70. Caramba! Vai dobrar, vai dobrar. Mano, você ouviu o que ele falou aqui, Fernando? Não, eu vi, ele falou. Ele falou que aquele jet ski ali com o Eduardo que eu botei sair, pega 60, 50, e esse aqui pega 130, 140. Não é possível. É, na água? Na água. Não, na terra, eu fui até me engano. Na terra diz que pega mais de 200 na carretinha. Será? Na carretinha, vixi, pega 300. Mas se acelerar ele, se acelerar ele. Na carretinha amarrada no Corvette, pega 280 em quarta. Mano. Fiquei curioso agora, hein? Caraca, velho. E tem um outro aqui também, mano. Qual que é esse aqui, Maurício? É um GTI-160 HP. GTI-170? GTI-170? HP, são aspirados. E esse aqui chega até quanto? Ah, ele vai dar uns 89, 90. Mas é forte tanto quanto o outro, então, pelo jeito. É, ele é forte. A diferença de lá é o turbo, né? Você sente a puxada. A puxada. É, você vai sentir uma puxada diferente. Mano, ambos são lindos, né, mano? Esse laranjão aqui é muito louco, que é aquele que tá lá na nossa casa de férias lá, né? Não é o mesmo, né? Porque aquele lá é 0KM, né? Esse aqui é um outro, galera. Mas é um modelo idêntico de o 300 ali, mano. Ó, agradecer esse cara aqui. Esse cara aqui soltou a máquina ali. Ô, qual que você acha que eu devo testar primeiro? O seu? Ou com o Maurício, ele disponibilizou aqui pra nós? O resto do meu. Eu só tô com medo de ser com a potência toda. O cara tá meio que me comprando aqui, velho. Chegou 300 cilindrada. Ele tá doidinho, cara. Você já compra o dele, hein? Ei, cara, velho. Chegou já com o melhor aí. Não, mas não sei se ele tá vendo. Ele tá vendendo? Não, eu volto no 300. É? Então, vamos negociar. Ô, Maurício, olha o Maurício. Aí, olha só, rapaz. Então, ó. Eu vou dar com o carretangola pra você também. Vou fazer o seguinte. Vou com calma, vou testando aqui. Vamos ver. O Duarte, sabe que já caiu lá ou não? Ainda não. O Duarte já caiu de moto três vezes no último mês, velho. Tá maluco o seu projetão ali. Ixi, maria, velho. Qual que você achou mais bonito ali? De força ou você não acha que você não entende muito? É, eu não entendo muito. Mas aquele ali é top, hein? Qual? Esse? O pretão? Do Ney ou do Ney? Hã? É de quem esse daí? Do Ney? Esse? Mano, é dele ali, ó. Pode ser seu. Hã? Pode ser meu? Ô, Taró, vou na garupa? Vá, mano. Você encara a garupa? Ó, vou dar uma volta primeiro, daí eu levo você, porque vai que você voa, né, mano? Hã? Então tá, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos subir nesse aqui, ó. Olha esse aqui, que belezinha, mano. Eu vou nesse. Depois... Não, vou fazer o seguinte. Vou primeiro nesse, mano. O primeiro nesse é que esse aqui já tava lá na casa, tá ligado? E, mano, achei ele muito bonito. E ainda se testa aquele ali. Vamos ver se ele realmente é mais forte. Vamos ver qual que combina mais comigo, né? Qual que eu vou gostar mais, qual que, tipo assim, qual que é mais a minha cara. Eu gosto de bagulho forte, mano. Mas esse aqui também é forte, aquele é forte. E aquele que o Eduardo tá andando lá, é só cavalo louco, ó. Mas anda também. É bem ligeirinho aquele ali, mano. Partiu? Aí, aí, mano. Que bagulho bonito, véi. Caraca, véi. É mais chique que lanche esse aqui, véi? Olha esse aqui. Olha o louco, Bruno. Esse aqui parece... Tá bom, então, né? É o seguinte, mano. Bora lá. Dá uma olhada nesse jetzão aqui. 170. E, mano... Vou medir qualquer do bagulho, né? Já vou colocar o modo esporte. Eu quero medir a potência do potencial, tá ligado? Mano! Eita pega, véi. Eita pega, mano. Mano, o bagulho é muito forte, véi. Olha isso. Eita pega, velho. Caraca, velho. Mano! Mano! Rapaz... Rapaziada do céu. É o seguinte aqui. Vamos dar voltinha nele, cara. Olha aí essa moto, mano. Nossa senhora, véi. Mano, tá aprovado. Dá um esse fim, véi. Mas é o seguinte. O que não tá esse aqui se... VTS, o que que acontece? Vai dar grau? Ele vai no grau, ó. Mano, do céu. Caraca, mano. Olha o tanto de água que joga o negócio. Eita pega, mano. Rapaziada. Rapaziada do céu, mano. Tô de cara aqui, mano. Tô de cara aqui. Gostar ali na do ar pra ver o que ele acha. Você achou? Nervoso, mano. Hã? Esse aqui é nervoso. Nervoso? Ele empina, véi. Hã? Esse aqui também, ó. Quer ver? Não, não. Não, se liga num bagulho que eu aprendi, mano. Ei. Tipo assim. Fica parado, Eduardo. Mano, o bagulho tipo assim é muito louco. Mano. Ele é isso, tio. O Eduardo tá se divertindo ali. Tão fazendo os testes. Mano, negócio aqui, tipo assim, pá um redemoinho de água, véi. Olha isso, tio. Pá um redemoinho, mano. Caraca, mano. Muito bruto, véi. Muito bruto. Mas é o seguinte, vou dar uma esticadinha agora. Vamos pra esticadinha. Vou dar uma esticadinha aqui pra ver o que ele se sai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vem, tchau. Vem, tchau, velho. Pegou 80, velho. Pegou 80, tio. 80, mano. 80, mano, ó. Mas é o seguinte. Ó, rapaziada. Nervoso. Mas vou fazer o seguinte. Vamos voltar lá. Pra nós testar aquele outro, mano. Aquele lá é turbo, tá ligado? Turbo, mano. Qual dos três vocês acham que eu devo comprar? Esse que o Eduardo tá andando aí. E esse? Ou turbo? Vocês vão deixar pra mim aí nos comentários, mano. Porque eu vou testar o turbo agora, velho. Agora, mano. Vou testar esse turbo aí agora. Vai ser nervoso. Com certeza. Vai ser muito louco testar esse jet ski turbo, mano. Pita de água. Tá a pega, mano. Mano do céu. Bagulho louco, mano. Ué, forte, hein? Gostou, velho. Gostei. Bem confortável, né? Bem confortável. E anda pra caramba, né? Peguei 80 ali. Bem levinho. Você viu que era leve, né? Bem levinho, né? Agora, será que aquele ali vai dar pau nele? Aí você vai 300. Então, mas tem que ver também, tipo assim, na diregibilidade, no conforto, né? Tentei tudo. Às vezes pode ganhar na força, mas perde em algum outro aspecto, né? Pode ser. O bagulho ali é forte, hein, velho? Forte, confortável. Agora, o Isaac vai bater de frente aqui. Agora, vai fazer o teste aqui. Esse é um... É, vamos dizer, conforto, você andou, manobra, agora você vai... Não gostaram. Pra força. Esse é a força? Cavazaki dos jetski. H2R dos jetski, aquele ali. Vai mandar as manobras, dá pra fazer também. Vou tentar. Tenta lá. Mas posso garantir muito, que eu já caí no outro ali. Tenta lá, vai e manda. Ai, ai, ai. Mano, os caras é corajosos, hein? Não tá na borda dessa nave aqui. Isso aqui é pra arrebentar, velho. Hã? Isso aqui é pra arrebentar, né? Ai, ai, ai. Oi, bonito, hein, mano? Ó, bancão vermelho. Caraca, velho. Isso aqui na praia foi uma enxergaça, hein? Bora, pessoal. Tô chamando aqui na ideia. Vamos colocar aqui, ó. Colocamos a chave. Ele dá uma afastada pra não entrar areia na turbina, né, mano? Ai, 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 ó. Faz o seguinte, colocar no esporte também. Ó o ronco. Olha o roco. Ô, louco, papai. Ô, louco. Ó o ronco disso. Nossa senhora. Já engolí água. Já engolí água. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma acelerada naquele rumo ali. Como se não houvesse amanhã. Um, dois, três, e agora? Papai. Vamos. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, não pega, mano. Vem, você, mano. Vem, vem, vem. É a tamanho desse rio. É a agulha é forte, hein, moço. Galera do céu. É muito forte, mano. É muito forte, mano. Mano, é muito forte, velho. Vamos dar uma aceleradinha pra cá. Vamos ver. Nossa senhora. Como é que tem que sair da pão? Ele quer cair a pão pronta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa. Caraca. Mano. Não vou abusar, velho. Deu 115, 120 por hora. 115, 120 por hora, mano. É muito forte, tio. Muito forte, mano. Nossa senhora. Mano, aqui não dá pra brincar, não, velho. Olha lá. Marcou a máxima de 119, mano. 119 km por hora. O trem voou, moço. Voou. O trem voou, mano. Olha aí. O trem voou. O trem voou. Tudo bem. Elite. O trem voou. O trem voou. Mais ouve. O trem voou. O trem voou. Ótida. O trem voou. Caraca, moleque do céu Olha isso, mano Mano, é muito bruto, velho Galera do céu, ele é muito bruto, mano Olha isso, mano Chega a furar a água Nossa senhora, mano E dá cavaleiro de pau também, tá? Dá cavaleiro de pau também Dá pega Não é isso, mano Agora que eu tô pegando a moralzinha Nossa senhora Tá pega, moleque Mano, é muito forte, tiozão Mano, é muito forte mesmo, tá ligado? Chega a mergulhar o pico no chão, mano Na água, tá ligado? Vai embora, mano Tipo assim, vai embora mesmo, tá ligado? Tá pega, mano Agora ficou na dúvida cruel, olha aí Agora ficou na dúvida cruel aqui É, rapaziada Agora, mano É cruel dúvida aí, né? Spark Que eu testei no último vídeo Ou os dois Ó, vou ser bem sincero Achei aquele ali bem fortão Mas aquele que você me apresentou Laranja também Eu curti demais Porque, tipo assim Não é tão forte quanto aquele Mas me parece que a pegada é a mesma, né? É, resumindo, é igual eu te falei É, manobra, conforto e velocidade Você fez os três hoje O que você curtiu mais? Mano, a velocidade Esse que é o pior, né? Mas a manobra também, sabe? Esse que é o problema Vai numa escala, né? Mano, ele pegou 120, velho Mas o outro pegou ali, ó O jeito que joga água Aí O problema é que ali, tipo, de 80 pra 120 Não dá tanta diferença Parece que não Mas pelo turno, pelas coisas da... É, da aranda velocidade que pega 120, né? Olha, o bagulho ali Dispara, velho De um jeito, mano Você tá maluco, tio Mano, faz o seguinte aí A galera vai me ajudar nos comentários O Maurício vai me ajudar aqui Porque eu tinha perguntado Pra esse dia no WhatsApp Se tem consórcio pra jet ski, né? E você vai me explicar isso aqui, ó Tá pega, mano No vídeo, se eu comprar o jet ski Eu explico pra vocês O que a gente fez certinho Enquanto isso, mano Queria agradecer ele aqui Queria agradecer o Nen ali É Nen, né? Nen O Nen ali Que liberou a máquina ali pra nós O Paulo ali também na Porto Net Que deu essa força Vou fazer o seguinte, mano Vou descansar um pouco Porque essa viagem, mano Tá uma loucura Tá uma correria total E eu tenho certeza Que vocês estão curtindo bastante Então vocês imaginam eu Se eu não tô curtindo, né? Bom, vamos encerrando aqui, mano Me segue lá no Instagram Eu tô postando muita coisa por lá Fica vendo, fica vendo Pra finalizar, pra finalizar Será? Será que vai mandar uma? Nossa Senhora, mano E bom, eu venho nessa Muito obrigado a todo mundo E até amanhã Que é nóis Valeu Oui Oui Tchau 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 Tchau